Boa noite, igreja. Quem está muito feliz de estar aqui essa noite? Feliz pela pessoa que Deus selecionou para sentar do seu lado? Você sentiu que foi mais fraco, né? Confere. Quem está feliz pela pessoa que Deus selecionou para sentar do seu lado? Melhorou. Que bom, como o Tiago falou. Tiago, você é meu amigo também. Te amo, cara. Te amo demais. E eu tenho uma amizade com essa igreja de muitos anos e estou feliz. Quero honrar a vida do pastor Caio, que me fez o convite. Pastor Tiago. Pastor Josué falou ali fora com a gente também. E pastor Tiago Santiago foi a primeira pessoa que a gente teve uma amizade aqui na época. Que coisa linda. E a gente é pertinho do Tiago lá. Eu sou de São Gonçalo. Cidade maravilhosa, com muitas praias, muitos pontos turísticos. Não estou entendendo, gente. A melhor coisa de São Gonçalo é a minha esposa. Então, deixa eu apresentar para vocês. Fica de pé, meu amor. A Bia pastoreia comigo lá. A gente pastoreia junto há 10 anos lá na cidade de São Gonçalo. A gente está muito feliz de estar aqui. Já deve ser a quarta vez. Alguns não conhecem ainda. A gente está se conhecendo. Aliás, deixa eu apresentar o restante da minha família. A gente tem três filhos. Olha lá. Eu mostro por causa disso. Que aí você quebranta seu coração, entendeu? A Aurora, a mais velha, com... Idade, amor. Cinco anos. Olivia, a do meio, com... Três anos. E o Judá, o menorzinho, que já está até um pouquinho maior, com... Oito anos? Oito meses. Essa última foi brincadeira. Eu sei que são oito meses. Ah, que bom, gente. Essa é a minha família. E estou feliz em poder servir os irmãos. Vamos para a palavra? Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ah, eu queria muito, muito, muito te incentivar a pegar um bloquinho, pegar uma canetinha, pegar um celular, anotar essa palavra de hoje. Eu não sou pastor itinerante, então, assim, eu sou pastor de igreja local. Então, minha mensagem aqui hoje é, com o devido respeito, é como se eu tivesse a chance de pastoreá-los por 40 minutos. E eu estou olhando para a minha igreja aqui hoje também. É o que eu falaria para a minha igreja. Aliás, falei sábado para eles algo sobre isso aqui. E eu quero falar com os irmãos também. Lucas 16, 19. A parábola do Rico e Lázaro, você deve conhecer. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. E este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, existem questões teológicas aqui, mas vamos, para facilitar, considerar o seio de Abraão, o céu e Hades e inferno. E toda vez que essa parábola citar Abraão, vamos considerar como o pai, Deus. Vai facilitar nosso entendimento para a aplicação dessa noite. O texto continua. No inferno, então, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão. Vamos colocar aqui, viu Deus, viu Abraão, viu o patriarca de longe. Com Lázaro ao seu lado. Então chamou dizendo, pai, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua. Porque estou sofrendo muito nesse fogo. Me faz pensar que tipo de sofrimento é esse? A ponto do alívio até... A ponta do dedo molhado seria um alívio para ele. É muito, é muito. O texto continua. Mas Abraão respondeu, versículo 25. Filho, lembre-se que durante a vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. De forma que os que desejam passar para o nosso lado do seu, perdão, do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Eu acho que ninguém gostaria de passar de lá para cá. Né? De cá para lá, ou o contrário. Ninguém gostaria de sair do céu e ir para o inferno. Mas o que Deus está explicando aqui, o que Jesus está explicando é que após a morte não tem uma segunda chance. Não tem uma maneira de olhar para aquele abismo e dizer não, deixa eu pular para ir. Não, não tem. O texto continua. Versículo 27. A gente já está quase encerrando no versículo 31. 27. Ele respondeu. Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho cinco irmãos. É alguém que essa noite... Desculpa interromper toda hora. É alguém que essa noite diz assim, olha, pastor, eu não sou crente não, mas eu gostaria muito que meus filhos fossem crentes. Porque eu sei que é o caminho certo, eu só não consigo viver. É ele dizendo, Deus, eu não quero estar aqui, mas eu também não quero que meus irmãos venham para cá. Manda o pastor pregar para eles. Manda o que diz ensinar para os meus filhos, porque eu não quero que eles vão para esse lugar. Eu sei que a mensagem é pesada, prometo que não vai ser doutrinária, mas vai ser do coração de um pastor aqui. O texto continua. Então eu te suplico, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho cinco irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a palavra. Eles já têm a palavra. Que os ouçam. Ele disse, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependeriam. Isso é uma ideia tola. Você e eu conhecemos pessoas que receberam gigantescos milagres de Deus, sobrenaturais. Gente que foi curada do câncer, gente que teve um livramento, o carro virou uma caixinha, uma lata de sardinha, e ele saiu de lá vivo. Não se quebrantou mesmo assim. É uma ilusão que a gente acha que se Deus aparecer com algum efeito pirotécnico, todo mundo vai crer. Mas não é verdade. Olha o que Deus responde. Em seguida, 31, Abraão respondeu. Se não ouvem a palavra, tampouco se deixarão convencer, ainda que eu ressuscite alguém dos mortos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Eu oro para que o Senhor torne ela viva para nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Gente, a verdade é que a gente está vivendo na nossa sociedade uma desconstrução da eternidade. Parece que a eternidade não existe mais e que a gente vive como se... é aquela ideia do carpe diem, viva a sua vida, viva cada dia como se fosse o último. Só que para quem tem Jesus, nunca um dia vai ser o último. A gente vive com os olhos como se tudo fosse muito passageiro, quando na verdade, as coisas desse mundo são passageiras. Mas as coisas que não se veem não são passageiras, são eternas. E aí, eu senti no coração da gente conversar sobre isso. A verdade é que, para quem é crente, já sabe. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Parece boba, mas é sincera. Irmãos, o inferno existe mesmo? Não, sério. Me evangeliza aqui, por favor. Existe esse negócio de céu. E céu? Esse negócio de rua de ouro? Esse negócio do trono? Existe mesmo? Eu vi recentemente um testemunho de um missionário que chegou em um determinado vilarejo, muito... que nunca tinha sido alcançado. E quando eles pregaram o evangelho e pregaram que Jesus havia morrido na cruz para salvar a humanidade, todo mundo se converteu e todo mundo ficou muito feliz. E o líder daquela tribo, daquele vilarejo, perguntou, quando que isso aconteceu? Foi ontem? Semana passada? Mês passada? E os missionários falaram, foi dois mil anos atrás. E ele disse, por que então vocês demoraram tanto? Então, o tema da palavra de hoje eu quero trazer para os irmãos. Se o céu e o inferno existem, três pontinhos. O que muda na minha postura como homem de Deus, na sua postura como mulher de Deus, se o céu e o inferno realmente existem? Existe um sincretismo religioso no Brasil? Vocês já devem ter ouvido alguma coisa assim. Eu não sou isso nem aquilo. eu faço um pouquinho de cada a minha religião. Então, a gente monta uma religião Frankenstein. A gente acredita em Jesus, mas a gente também acredita um pouquinho na simpatia. E aí a gente acredita também no horóscopo. E aí a gente acredita também um pouquinho nisso aqui, naquilo ali. E a gente faz um Frankenstein. Essa igreja não precisa ouvir sobre isso. Mas é um comentário, é um fato da sociedade. As pessoas constroem uma religião montada. E eu já vi crente dizendo, pastor, mas vem cá. Assim, eu sou crente, pastor. Mas esse negócio de reencarnação é legal, né? Pastor, eu sou crente, mas será que o purgatório realmente... Filho? Não. Hebreus 9, 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso, enfrentar o juízo. O céu e o inferno são reais. E se são reais, vamos anotar junto comigo? Número 1. Então, toda oportunidade passa a ser uma oportunidade de vida ou morte. Alguém aqui já deve ter tido a experiência de ter negligenciado a pregação do Evangelho e depois ser tarde demais. Eu já tive essa experiência. Eu tenho um garoto na minha vida, eu não posso nem falar muito desse assunto, chamado Mazinho. Eu não vou entrar no assunto, eu não vou contar a história. mas ele se envolveu com o tráfico e eu sei que eu poderia ter feito mais pela vida dele. Mas ele morreu sem ouvir da minha boca uma segunda chance, um segundo apelo, um segundo abraço. Esses dias eu estava num shopping lá na nossa cidade, muito parecido com Barra Shopping, chamado São Gonçalo Shopping. Muito parecido. Alguém já foi lá? Então a gente sabe, né? Igualzinho, não é, irmão? É, totalmente. e um garoto atrás da gente passou mal. Ele engasgou com uma carne assim e a minha mãe, ela é pós-doutora em várias áreas, enfermagem, psicologia, ela é pesquisadora, dá aula em vários países e ela estava lá com a gente. A mãe tentou fazer a manobra, alguém sabe o nome? Ré, ré. Ré, ré, ré. Ré, ré, ré. A manobra de ré, né? E tentou fazer e não conseguia. Minha mãe sabendo a técnica que poderia salvar o rapaz, te pergunto, o que minha mãe fez? Foi lá? Olá, querida, boa noite. Assim, não quero me intrometer no seu direito materno, não quero, até porque não é meu lugar de fala ser mãe do seu filho, eu não quero criar seu filho, mas gostaria de me apresentar aqui, minha credencial, minha carteirinha, eu sou enfermeira, inclusive seu filho já está até no chão, mas espera aí, só um minutinho, e assim, se você me autorizar, eu posso fazer o procedimento. Foi isso que ela fez? Não. Ela jogou a mãe do menino para o lado, pegou o garoto, aí aquela carninha, e te pergunto, a mãe do garoto reclamou? Obrigada, obrigada. Tem muita gente que hoje reclama de você ser o crente chato, mas que um dia vai te agradecer por não ter desistido de compartilhar o evangelho com ela. Toda oportunidade é uma oportunidade de vida ou morte, se o céu e o inferno realmente existem. Olha o texto, a primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 19, diz assim, porque eu, Paulo, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Lá no finalzinho, 27, diz, fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O que Paulo está dizendo é, você não vai salvar todo mundo, mas existem alguns que trabalham com você, que estudam com você, e que se a realidade da eternidade no céu ou no inferno realmente existe, realmente existe, cada oportunidade passa a ser uma questão de vida ou morte. Se você está notando, número 2, se o céu e o inferno realmente existem, as coisas terrenas perderiam o seu valor. Não te atingiria do jeito que te atinge. É gente perdendo noite de sono. É uma ameaça que aconteceu no trabalho. Se você continuar assim, você... Ai meu Deus, ai meu Deus, e agora? Você esqueceu de para onde você está indo, filho? Esses dias eu e minha esposa fomos tirar uma temporada de três dias. Uma temporada em Búzios de três dias. E o planejamento para sair com três filhos é complicado. A gente planejou de sair 11 horas da noite. Saímos às 11 da manhã do dia seguinte. E aí, quando eu contei isso para um amigo, ele falou assim, mas você deve estar bolado, deve estar chateado. Falei, não. Mas por que você não está chateado? Estou indo para Búzios. Sabe aquela ideia de mas você não está chateado do jeito que ela te tratou? Eu? Eu estou indo andar em rua de ouro. Eu estou preocupado do jeito que a pessoa me tratou, do jeito que a pessoa fala comigo. Ah, mas ela está falando mal de você. Deve ser verdade. Eu tenho defeitos. Deve ser verdade. uma pessoa que está totalmente desesperada. Oh, estão com inveja da tua casa e do teu carro. Avisa para eles que eu deixo. Jesus vai voltar, eu deixo o carro e a casa para eles. Se quiser, eu deixo registrado. Quem vai deixar a casa, carro? Deixa tudo. Deixa tudo. Quando Jesus voltar, meu filho, deixa tudo aí. As coisas dessa vida perdem o valor. Você deve ter ouvido falar da história dos moráveos, ou os moravianos. Um grupo de cristãos, dentre eles, dois jovens que descobrem que na costa da Índia tinha uma ilha com mais de 3 mil escravos, uma ilha agrícola, tipo um latifúndio. E aí eles pediram autorização para o dono da ilha para ir lá pregar para os escravos. O dono da ilha falou, ninguém pode entrar aqui a não ser escravo. Eles falaram, tá bom então. E a história conta que os dois se venderam como escravos, pagaram a passagem com o dinheiro e foram para lá. E aí no porto, enquanto eles iam embora, perguntaram, por que vocês estão fazendo isso? E eles responderam, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Ah, meus amados. Vamos, gente. Tem alguém aqui que está ouvindo essa palavra? Quando a gente chegar lá, gente, quando a gente chegar lá, por que a gente está tão preocupado mesmo? por que a gente está ligando tanto para essas coisas mesmo? Hoje a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E quando você estiver fazendo isso, que caia a nossa ficha de dizer, por que eu estava tão preocupado antes de vir para o culto mesmo? Era com o que, amor? Ah, é uma conta, verdade. Ah, não, Deus proverá. Aquela tranquilidade que fazia Abraão dizer para Isaac, Deus proverá, mesmo sabendo que seu único filho era um cordeiro que seria sacrificado naquela tarde. Essa tranquilidade. alguém aqui quer que as coisas do mundo percam o valor diante da glória da eternidade com Cristo? Alguém levanta as mãos, por favor, fala comigo, Jesus, eu amo tanto a tua vinda e morar contigo que as coisas desse mundo perdem valor para mim. Vamos dar um aplauso para ele essa noite. Aleluia. Número três. Se o céu e o inferno realmente existem, eu acho que a gente levaria a santidade um pouco mais a sério. Amém, igreja? Porque se esse negócio de céu... Não, vamos de novo, igreja? Só para eu ter certeza, porque senão eu estou pregando errado. Esse negócio de céu existe mesmo. e de inferno existe mesmo também. Então, peraí, vamos mudar minha postura, então. Vamos mudar sua postura. Vamos mudar tudo. Porque existe, é verdade, é real e é eterno, gente. É eterno. Então, peraí, vamos corrigir alguma coisa. Mateus 18, versículo 7, diz assim, Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar, ou seja, do escândalo. É inevitável que essas coisas aconteçam, mas ai daqueles que por meio de quem elas acontecem. Versículo 8. Se sua mão, opa, você conhece esse texto, ou teu pé te fazem tropeçar, corte-os e jogue-os fora, é melhor entrar na vida, na vida, meu Deus, mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés ser lançado no fogo eterno. Eu e você sabemos que essa aplicação não precisa ser literal. Amém, igreja? Está falando das coisas que nos fazem pecar e que precisamos abrir mão. Mas a minha pergunta é, e se tivesse que ser literal, estava ruim? Não, estava bom ainda para passar a eternidade inteira do lado do meu amado. Pastor, mas eu não posso terminar esse relacionamento porque ela já me acompanha há muito tempo, ele me ajudou numa fase ruim da minha vida, ele que me ajudou muito, eu não posso, apesar desse relacionamento, me manter num cativeiro de pecado por mais de dez anos. peraí, mas é pela eternidade inteira com Cristo, vale a pena. Filho, eu estou aqui para te dizer que vale a pena, vale a pena. Eu falo para os rapazes lá da igreja, quando a gente faz um gabinete, e aí o rapaz é solteiro, eu falo assim, eu aqui do outro lado do Jordão, na outra margem do Jordão, posso te dizer, vale a pena esperar no Senhor. Toca no ombro de uns três irmãos, fala assim, vale a pena. Fala, santidade vale a pena, meu irmão. Santidade vale a pena. Santidade, Mateus 10, 28, diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Você tem seguro do carro, tem seguro disso, seguro daquilo, seguro daquilo outro, só que isso tudo, só está falando do que possuímos e do nosso corpo. Mas e o seguro da nossa alma? O texto diz, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. E quem que pode destruir a alma e o corpo no inferno? O diabo? Não, o diabo não é o dono do inferno. Quem pode destruir a alma e o corpo no inferno é o meu pecado. É o meu pecado. É o meu pecado. Senhor Jesus, eu quero fazer diante dessa igreja linda uma oração pessoal ao Senhor. Uma oração de que meus olhos sempre estarão na eternidade. Por mim, por minha esposa, minha família, as ovelhas que eu cuido, as pessoas que eu lidero, os amigos que a gente fez nessa caminhada. Em nome do Senhor, pode nos arrebatar, pode tirar a gente, pode tirar a nossa vida, mas não deixe a gente ser escândalo para o teu reino. Eu estou liberando essa palavra sobre alguém que está aqui essa noite também. A igreja não precisa de mais um escândalo. A igreja não precisa de mais um mau exemplo. Seja o bom exemplo que seus filhos precisam. Deus está levantando nessa igreja pais e mães que são o melhor exemplo para os seus filhos. Essa igreja já é exemplo para o nosso estado, já é exemplo para a minha igreja. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tem alguém recebendo essa palavra hoje? Eu estou, eu estou, eu estou daqui recebendo junto com você. Se essa palavra está de edificando, vamos dar um aplauso ao nome do Senhor. Eu estou crendo nisso. Te falei que hoje era uma palavra bem pastoral, bem, bem. Número 4, se o céu e o inferno realmente existem, realmente existem, a ausência de um irmão afastado nos incomodaria mais. Nos incomodaria mais. Tiago, capítulo 5, versículo 19, diz, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho ou do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Tem alguém? A minha igreja está vivendo um tempo de crescimento incrível, como eu tenho observado aqui também. Aliás, que batismo foi aquele, hein, gente? Abre esse parênteses para dizer que batismo maravilhoso foi aquele que vocês tiveram. Que coisa poderosa. Mas eu sei que lá no teu card Amigos de Fé tinha mais do que um nome. Tinham dois, tinham três e quem sabe um deu certo. Como a palavra diz, semeia pela manhã e pela tarde pois não sabe qual dará fruto. Então um deu fruto, o outro não deu. Ou fulano que costumava caminhar do teu lado na igreja. Mas hoje está afastado. E talvez a minha reação e a sua reação seja apenas lavar as mãos. Seja apenas Ah, é, não é, pastor? A gente insiste, a gente liga para ele, a gente fala com ele, mas, não é? Então, amém. Mas peraí, gente. Amém o quê? Os, de novo, o céu e o inferno existem? Então esse irmão afastado está correndo grande risco. Preciso ligar para ele. Preciso telefonar para ele. Posso, nesse ponto aqui, rapidinho, fazer uma oração? Eu sei que o Espírito Santo ouve quando a gente ora. Feche seus olhos um minutinho. Espírito Santo, meu amigo, eu quero te fazer um pedido. Agora mesmo, no coração de cada irmão e cada irmã que está aqui, lembra algum nome. Alguns aqui vão lembrar mais de um nome. Quem é líder de célula, então, vai lembrar um monte de nome. Deus, libera um ou dois ou três nomes na mente de cada um que está aqui. gente que costumava sentar do nosso lado. Gente que costumava estar com a gente, mas que não está e que está fazendo falta. Vamos lá, igreja. Vai lá, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Se Deus já falou no seu coração, só faz um sinalzinho assim com a mão para eu ver que Deus falou com você o nome de alguém. Isso, 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 isso. Olha para mim. Tua missão é o mais rápido possível falar com essa pessoa. Porque não fui eu que te coloquei o nome aí. Quem colocou foi o Espírito Santo. E eu já ouvi diversos testemunhos de gente que estava assim, na beira de um edifício, quando o celular ligou e era um irmão em Cristo da antiga igreja dizendo, não, e aí, tudo bom? Vamos tomar um café? E ele falou, olha, se você não tivesse ligado agora. Posso, deixa eu olhar meu cronômetro aqui. O pessoal da produção está olhando para mim. Espera aí. Dá tempo. Confia. Você confia na escolha do pastor Caio em eu estar aqui essa noite? Pega teu celular agora, por favor. Eu queria que você mandasse uma mensagem para a pessoa que o Espírito Santo colocou no seu coração. Se não colocou ninguém, pede para ele, ele vai colocar. Coloca assim. Fala simples, não precisa botar uma grande coisa. Fala assim, estou aqui no culto, na IBA, e a presença de Deus está maravilhosa. Lembrei de você, sinto sua falta, ou não vou desistir de você. Pode contar comigo. Quando você precisar de um amigo, eu estou aqui. Qualquer coisa do tipo, faz isso agora. Faz isso agora, porque depois você vai chegar em casa, você vai falar, não, eu estava meio emocionado, mas não foi nada daquilo. Foi sim. Era o Espírito Santo falando com você. não tem fundinho musical tocando, não tem nada. É o Espírito Santo falando com você agora. Vai lá, vou te dar um minutinho. Pega o seu celular, manda para ele, fala assim, poxa, estou com saudade de você. Isso, vai lá. se quiser, pode mandar um áudio, eu faço até o silêncio. Ela fala, estou aqui, estou aqui na igreja, mano. Você faz falta. Não sei como é que você está, não sei por onde você anda. Não estou, você não precisa nem pegar no pé dele, só fala assim, a hora que você precisar, eu estou disponível para a gente conversar. para te ajudar, para caminhar com você. Mandou? Amém. Amém. Senhor, nós consagramos cada uma dessas mensagens que estão sendo enviadas, já foram ou serão enviadas. E a gente declara que desse pequeno momento que o Senhor plantou aqui, vão haver muitos frutos e testemunhos nessa próxima semana em nome de Jesus. Amém. então não esquece, se o céu e o inferno existem, toda oportunidade passa a ser uma questão de vida ou morte. Se o céu e o inferno realmente existem, as coisas terrenas perdem valor. Se o céu e o inferno realmente existem, a gente precisa levar a santidade mais a sério. Se o céu e o inferno realmente existem, a ausência de um irmão afastado nos incomodaria mais. E meu último ponto da noite de hoje, se o céu e o inferno realmente existem, a gente não adiaria uma reconciliação. Se o céu e o inferno realmente existem, se a morte é inevitável a todos nós, e se ela é a qualquer momento, você nunca adiaria uma reconciliação. Deixa eu começar falando de uma reconciliação com a sua família. Alguém com quem você não fala, com quem... Não, pastor, a gente já está até bem. Quando a gente tem um evento junto, a gente... Oi, oi. Não, é o bem, né? O bem, né? O bem. É melhor assim do que brigar, então... Oi, oi. Já falei, amor. Se tiver que falar, vai lá falar com ele. Eu não vou falar com ele, não. Ficou aquele negócio. Está lá, está lá. Só que você vai num hospital de pacientes terminais e pergunta para eles qual é o maior arrependimento. O que eles vão dizer? É que eu não converso mais com meu irmão. É que eu não falo mais com meu pai. Ou é que eu só fui me reconciliar com meu pai agora. Não vai dar nem para curtir minha vida com ele. Meus filhos não têm avô porque eu quebrei uma aliança com meu pai há muitos anos atrás. E olha, eu sei que as pessoas fazem coisas terríveis com as pessoas. Fizeram com você, refizeram comigo. E ok, mas agora que fomos perdoados por Jesus, isso tirou de nós o direito de não perdoar a outros. Se fomos alcançados por esse perdão, a gente não pode negar esse perdão. não há dia uma reconciliação. Mateus 25, versículo 1, você também conhece esse texto. O reino dos céus será pois semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. O que a Bíblia quer dizer, elas não levaram óleo reserva. Dentro da candeia tinha óleo, mas reserva não. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, está vendo? Óleo em vasilhas, junto de suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Então veja, havia óleo, mas não o suficiente. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. Experiência com Deus, unção, graça, não se compartilha. Você tem com Deus, sua vida devocional com Deus. Não tem como cortar no meio. dez, saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete, mas a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram, senhor, senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não conheço vocês. Portanto, vigie, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Se o céu e o inferno realmente existem, eu não adiaria uma reconciliação principalmente com Deus. Se existe alguma área da sua vida. Eu prometi poupar tempo, o ministério de louvor, a Ju, pode subir. Se a produção permitir. Deixa eu dizer isso aqui. Não adia uma reconciliação com Deus, filho. Se existe alguma área da sua vida que ainda não está reconciliada com Deus, não se esqueça, por favor, o céu e o inferno são reais. Nunca preguei aqui uma mensagem tão pastoral como essa que eu estou ministrando. Tão pastoral, tão simples, tão pastoral. O céu e o inferno existem e a gente precisa tomar sérias decisões a esse respeito. É, pastor. É verdade, pastor. O céu e o inferno é. Eu estou falando de pai que está aqui e que quando vai fazer uma viagem você gosta de reservar o melhor hotel. Não estou falando de valor, mas estou falando da melhor qualidade possível com o valor que você pode. E você vai lá, não, esse é o hotel que eu vou reservar. E você, o Espírito Santo me fala, você coloca mistério, você não fala para a sua família, olha, é segredo, vocês não sabem o hotel que a gente vai ficar. e quando chega lá a sua esposa fala, uau, amor, que quarto maravilhoso, tem banheira e as crianças saem correndo para pular na cama, ei, papai, ei, que lugar legal e você fica todo orgulhoso porque você foi o provedor do melhor para a sua família. agora, filho, como vai ser na eternidade se você não tiver reservado um quarto para eles? Agora, se você reservar, a gente chega lá, você vai abrir a porta e quando você entrar lá, o filhinho vai dizer, papai, obrigado, porque desde pequeno você me ensinou no caminho que eu deveria andar, você reservou um quarto para a gente, esse aqui não tem banheira, mas tem ruas de ouro, esse aqui não tem sei lá o quê, mas tem isso, tem vida eterna do lado de Jesus, obrigado, papai, e sua esposa dizendo, obrigado, amor, você foi o sacerdote que o nosso lar precisava e o nosso amado dizendo na frente, servo bom e fiel, eu estou pregando aqui para a gente que tem orado por uma resposta de uma situação na sua vida que talvez não tenha resposta nessa vida, eu conheço gente que carregou uma cruz durante a vida inteira, igreja, durante a vida inteira aquela doença nunca o deixou, durante a vida inteira aquela condição financeira nunca o deixou, durante a vida inteira aquela questão dentro do casamento nunca melhorou, mas aquele irmão vivia, aquela irmã vivia com uma certeza, minha vida não acaba aqui, eu terei uma recompensa, eu terei uma recompensa, estou pregando para alguém que tem orado e chorado por uma questão há anos e que eu oro que em nome de Jesus Deus solucione, mas que eu preciso como pastor ser sincero, às vezes Deus não vai resolver e como Paulo será seu espinho na carne para você testemunhar depois, foi na minha fraqueza que ele se fez forte, a graça dele me bastou, a graça dele me bastou, por favor igreja, a gente não tem mais tempo, não é uma questão de, ah, pastor pode ou não pode, ah, fazer isso pode, aquilo não pode, ah, isso é pecado, não é, o que é pecado ou o que não é, isso é para a gente ir nova na fé, para nós, não é mais o que é e o que não é, para nós agora é, não dá tempo, a gente tem uma missão, a gente tem um propósito nessa terra, seus filhos estão crescendo cercados de influência, sua família está sendo cercada de influência o tempo todo e não só isso, a palavra diz, Satanás está rodando ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, ele está esperando um deslize seu como mãe, um deslize seu como marido, um deslize seu como filho, ele está só aguardando e deixa eu te dizer, Satanás só precisa de uma chance também, ele só precisa de uma chance para arrebentar com tudo, acabar com tudo, a última mensagem que eu preguei nesse púlpito foi os planos de Satanás para a sua vida, então, Satanás tem planos, ele está, já sei, vou fazer isso, ele quer te envergonhar, ele quer acabar com o seu destino, quer acabar com a sua família, e ele quer te iludir com coisas passageiras, você ouve muito falar de que quando os colonizadores chegaram no Brasil, pelas nossas riquezas, eles deram coisinhas baratas como espelhos, brinquedos, que para os índios eram novidades, Satanás está te dando um monte de espelhinho, um monte de coisinha pequena, e dizendo assim, me dá sua família, me dá seus filhos, me dá o futuro dessa geração, me dá seus amigos, me dá, estou pregando para a gente aqui, que durante muito tempo orou pela conversão dos pais, mas depois que casou, esqueceu que seus pais ainda não servem ao Senhor, e que eles ainda precisam da sua intercessão, e da sua oração, estou pregando para a gente que já tem uma vida alinhada diante de Deus, mas não tem pensado em certos detalhes, em pessoas que estão ao seu redor, estou pregando para a gente que está afastada dos caminhos do Senhor, e que está adiando uma reconciliação, você está esperando um momento muito emocionante, e a pregação de hoje foi tudo, menos emocionante, você está esperando um momento que você fique muito emocionado, e que você chore muito, não pastor, o dia será o meu dia, e aí eu vou sentir um toque diferente, aí eu vou decidir voltar para Jesus, não filho, Deus não está esperando uma decisão emocionada, por mais que seja boa decisão, Deus está esperando de você uma decisão racional, algum homem de família que vai levantar aqui hoje vai dizer, tá bom pastor, eu entendi, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor, algum jovem que vai falar, tá bom pastor, eu entendi, o céu e o inferno existem, então eu vou correr atrás do prejuízo, vou correr atrás do atraso, vou me reconciliar com o Senhor aqui e agora, se o céu e o inferno realmente são de verdade, eu não adiaria uma reconciliação com Deus, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, eu queria muito te pedir um favor, que você orasse por alguém, mas eu queria assim, te pedir com carinho, assim, não fica sozinho, se você está com seus amigos muito confortável, você pode procurar uma outra pessoa, sai da sua zona de conforto também, mas, e também não faz um grupo gigante, pega duas pessoas ali no máximo, se você não sabe o nome, pergunta, quem está aí do seu lado, eu queria que todo mundo fizesse isso agora, deixa eu só te explicar porque antes da gente orar, é porque, às vezes a gente está numa areia movediça, e na areia movediça não adianta a gente se mexer, quanto mais a gente se debate, mais a gente afunda, a gente precisa que alguém estenda a mão, pastor, mas eu não sou nem dessa igreja, eu não sou nem crente, eu sou convidado para estar aqui, mas você sabe conversar, então conversa com Deus, conversa com Deus sobre essa pessoa que está do seu lado, pede licença para ele aí, pede licença para ela, se você não souber o nome, se apresenta com educação ali, e fala, posso orar por você? Podemos? Reservei o momento da minha pregação para isso, feche seus olhos agora, vai lá, faz a sua própria oração, isso, vamos fazer a nossa voz ser ouvida pelo nosso irmão, Deus, eu oro pelo meu irmão, aquilo que ele precisa ajustar, aquilo que ele precisa honrar, vamos igreja, a oração do justo pode muito em seus efeitos, a oração do justo pode muito em seus efeitos, vai lá, quem sabe é pelo seu esposo que você está orando, quem sabe é pela sua esposa que você está orando, vocês podem juntos orar também pelos seus filhos que não estão aqui agora, vocês podem orar pela sua família, quem sabe é um amigo que você trouxe hoje, quem sabe, filho, você está afastado do Senhor, então essa é a hora de orar por isso mesmo, Espírito Santo, gera quebrantamento essa noite, obrigado Espírito Santo pela tua presença nesse lugar, que presença suave, que presença maravilhosa, Espírito Santo de Deus, vamos lá, olha só, a presença de Deus está aqui, Deus pode fazer coisas que você não imagina, filho, Ele está acessível, Deus está disponível essa noite, Deus está disponível essa noite, para te tocar, para te restaurar, tem alguém aqui lembrando do chamado que tem, alguém, alguém aqui lembrando do plano de Deus para a sua vida, do propósito de Deus para a sua família, alguém aqui decidindo dar uma segunda chance para o seu casamento, alguém aqui decidindo gastar mais tempo com seus filhos, alguém aqui decidindo a amar mais, a dedicar mais, vamos igreja, oh, Aleluia, Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundador, eu vou confiar em Ti. Filho, a má notícia é que o inferno existe, mas a boa notícia é que o inferno não foi feito pra você, nem pra sua família. O céu é pra você. Filho, filha, se você tá aqui, se o céu e o inferno realmente existem, eu não adiaria uma reconciliação com Deus. Se você tá aqui essa noite e você precisa voltar pra Jesus, ou você precisa tomar uma decisão de dizer, Jesus, eu quero te servir. Eu quero te receber no meu coração, na minha família, pra mudar minha história, pra mudar minha vida e pra me dar acesso à vida eterna. Se é você, filho, vem cá rapidinho, deixa eu orar por você, vem aqui na frente, nossa equipe já tá chegando aqui pra orar por você. Quem sabe sua família, vem cá, isso, vamos lá igreja. Quem sabe sua família tá junto, então traz sua esposa pra cá, traz seus filhos, traz quem quiser. Vem junto. Quem sabe você orou por esse irmão. Se você tá abraçado com alguém orando, pergunta pra esse irmão, pra essa irmã agora, ei, você precisa de ajuda, eu vou lá com você. Traz ele aqui, traz ela aqui. É Jesus querendo se reconciliar com você essa noite, filho. O céu e o inferno são reais. O céu e o inferno são reais. Mas Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa pra sua família. Que coisa linda, são famílias. Vem cá, filho, vem cá, filha. Fala pra ele, fala, amor, vamos lá na frente. Vamos recomeçar nossa história com Jesus. Fala pra ela, tá bom, amor? Vamos lá. Por nós e por nossos filhos, tem uma família dizendo aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vem cá, vem cá, filho, vem cá, filha. Tem mais gente pra chegar, se é você. É Deus te chamando pra recomeçar a sua história com Ele. É Deus te dando uma segunda chance. É Deus falando, filho, o inferno não foi feito nem pra você, nem pra sua família. Não espera ter uma decisão sobrenatural, miraculosa, emocionada. Não, talvez você tome uma decisão racional hoje. Eu entendi, pastor. Eu entendi. Como o centurião perguntou pra Paulo e Silas na prisão, o que faço pra herdar a vida eterna? E eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Corre pra cá. Eu tô insistindo mais um minutinho só. Eu tô insistindo mais um minutinho porque vale a pena insistir na sua vida. Os líderes que estiverem disponíveis poderem vir aqui na frente e orar por essas pessoas. Antes de orar, eu vou pedir mais uma vez. Tem mais gente chegando, mas eu vou pedir mais uma vez. Todo mundo, sem exceção. Dá uma olhadinha ao seu redor, ao seu lado. Pergunta pra todo mundo que tá perto de você. Ei, você precisa da minha ajuda? Eu posso ir lá com você. Pergunta pra quem tá do seu lado esquerdo. Eu posso ir lá com você. Quem sabe esse irmão só precisa de ajuda pra tomar essa decisão hoje. A decisão é dele. Mas você pode ajudá-lo. Vamos lá, irmão. Vamos lá comigo. Vamos lá tomar essa decisão pela nossa família, pela tua casa. Vamos lá. Espírito Santo tá me dizendo que tem alguém aqui que tá dizendo assim no seu coração. Ah, pastor. Esse negócio de aceitar Jesus é coisa de jovem. Já passou minha época, eu já tô bem. Eu já... Falta ali uma coisa. Falta você tomar essa decisão e dizer, eu sirvo ao Senhor Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se é você, filho, corre pra cá. Eu quero te incluir nessa oração. Obrigado, Espírito Santo, pela obra de salvação. Obrigado, Espírito Santo, pela obra de salvação. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Fica aqui um minutinho. Eu quero orar junto com você. Olha lá. Tem mais gente chegando. Tem mais gente chegando. Que bom, que bom. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vem cá, filho. Vem cá, filha. Vem cá, filho. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Pior coisa que a gente pode fazer é deixar Deus nos esperando. Deus tá dizendo, filho, eu tô disponível. Como nunca estive antes, eu estou disponível pra você. Eu tô disponível pra você. A porta está escancarada. Eu tô me sentindo aquela pessoa que entra na porta e fica segurando e dizendo, pode passar. Bem-vindo, bem-vindo. Pode entrar. Pode entrar, filho. Pode entrar, filha. Eu fecho aqui. Eu fecho aqui. Eu já vou orar. Quem sabe você tá aí no seu coração dizendo, não, pastor. Eu tenho que mudar muita coisa ainda antes de eu entregar minha vida pra Jesus. Filho, isso não é verdade. Você só vai mudar quando você entregar sua vida pra Jesus. É quando Ele for seu dono é que as coisas mudam. Pastor, mas o senhor tá me propondo mudar de religião? É uma religião nova? Eu tô te propondo Jesus. Eu sei que Jesus vai mudar tua vida. Eu sei que Jesus vai mudar tua história. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você achava ser certas. De algumas coisas que você achava ser reais, corretas. Mas Ele vai te mostrar. Vem cá, filho. Isso é você. Corre pra cá. Deixa eu só fazer uma oração por você. Você que tá aqui na frente, fecha seus olhos. Senhor Jesus, obrigado. Por cada irmão, cada irmã que tá aqui. Cada um dos que tão tomando uma decisão hoje de se realiançarem contigo. Essa noite, aproveu Senhor que essa noite fosse uma noite de salvação. Obrigado por isso. Existem famílias aqui. Eles nem sabem. Mas os filhos deles vão desfrutar da decisão que eles estão tomando aqui. Os netos deles vão desfrutar da decisão que eles estão tomando aqui essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus. A ti seja honra, glória, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Nossa equipe de integração. Vai te levar aqui por essa porta. Por favor. Aleluia. Deus abençoe a igreja. É sempre um privilégio estar com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por tudo que Ele fez. A Bíblia vai falar, irmãos. Que quando uma pessoa se rende ao Senhor, a fé está no céu. Se a gente está feliz, imagina o céu. Então vamos aplaudir ao Senhor pelas vidas que foram, que vieram aqui à frente. Você pode ficar, você pode sentar no seu lugar. A gente vai partir para o momento da ceia. Vou chamar a equipe que vai estar me ajudando. Que é a equipe da Rede Branca. Esses lindos da Rede Branca. Amém. Irmãos. Esses dias eu estava pensando. Por que a gente faz ceia? Por que a gente celebra a ceia primeiro sábado, ou primeiro domingo, ou primeira quarta? Por que tem um dia? O Espírito Santo falou muito forte comigo, sabe? Que a gente deveria celebrar a ceia. Na verdade, relembrar a ceia. Relembrar o que a Bíblia vai falar sobre a ceia. Que ela é uma ordenança de Jesus e ela é um memorial. É um momento que eu relembro o sacrifício na cruz por mim e por você. Mas que a gente deveria se relembrar sempre, todos os dias. Porque um dia ele se fez maldição por mim e por você. Um dia ele se fez carne. Um dia ele se entregou até a morte por mim e por você. Você é grato ao Senhor por isso, irmãos? Nesse momento a gente vai celebrar. Nesse momento a gente vai relembrar o sacrifício de Cristo. Se você hoje está em plena comunhão com a sua igreja. Você pode ficar de pé. Você vai pegar o seu cálice e vai sentar novamente. Amém? 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 o mundo santo és incomparável és inigualável abre os meus olhos Senhor mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo eu vou construir minha vida em ti tu és meu fundamento eu vou confiar não vou ser amado pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo só pra te adorar pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo só pra te adorar o o o Esse é o momento de celebração Esse é o momento de memória Esse é o momento onde está relembrando os sacrifícios de Cristo Obrigado Jesus Obrigado Jesus Eu vivo só pra te adorar Eu vivo só pra te adorar Santo, Santo É o Senhor, Deus poderoso Será que você pode ler esse versículo comigo? Eu pedi pra projetar a primeira Coríntios 11 A partir do versículo 23 Toda a igreja vai ler isso Vamos lá, igreja Eu quero te ouvir Vamos lá Pois recebi do Senhor O que também entreguei a vocês Que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu e disse Esse é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma forma Depois da ceia Ele tomou o cálice e disse Esse cálice É a nova aliança no meu sangue Façam isso sempre que beberem Em memória de mim E o 26 Porque sempre que comerem deste pão E beberem deste cálice Vocês anunciam A morte do Senhor Até que Ele vem Igreja, Ele vai voltar Ele vai voltar A palavra de Deus diz Que um dia Nós seremos Nós conheceremos plenamente Como somos plenamente conhecidos Ah irmão Não sei como Você sente no seu coração Em relação a isso Mas a palavra de Deus Diz em Atos 1 Enquanto Jesus Estava subindo Dois anjos apareceram E os galileus E os discípulos Ficaram olhando fixamente E aqueles anjos disseram Para aqueles discípulos Porque vocês estão olhando Da mesma maneira Que vocês estão vendo Jesus subir Um dia Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Para buscar a sua igreja Sem mácula Sem mancha E o corpo Simboliza O pão simboliza O corpo de Cristo E a palavra de Deus diz Pois recebi do Senhor O que eu também entreguei a vocês O que o Senhor Jesus Na noite que foi traído Tomou o pão E tendo grado graças Partiu e disse Este é meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Comamos o pão Em memória do Senhor Da mesma forma Depois da ser Ele tomou o cálice E disse Este cálice É a nova aliança No meu sangue Façam isso Sempre que beberem Em memória de mim Porque sempre que comerem Este pão E beberem deste cálice Você anuncia A morte do Senhor Até que Ele Venha A palavra de Deus Vai dizer que o sangue De Jesus Nos purifica De todo O pecado Através do sacrifício Nós temos vida O Senhor te deu vida Na vida Não existe sentido Sem viver uma vida Com Jesus Irmãos Participamos Do sangue de Cristo Bebendo este cálice Você pode beber o cálice Você pode beber o cálice Será que você pode levantar Sua mão Mais alto que você puder Mais alto que você puder Será que você pode Falar uma palavra De gratidão Senhor Será que você pode dizer Algo que De gratidão Dentro do seu coração Será que eu posso te ouvir Meu irmão Será que você pode ser grato Nesse momento Pai Obrigado Pai Nós te amamos Pai O Senhor O Senhor é O Senhor é levado Obrigado pela tua bondade Obrigado pelo teu amor Jesus Obrigado Obrigado porque o Senhor Me deu vida Vamos lá igreja Vamos lá Vamos lá Agradeça ao Senhor Agradeça ao Senhor Agradeça ao Senhor Jesus Nós te amamos Jesus Nós te amamos Jesus Nós te amamos Jesus Jesus É o Senhor Deus Poderoso O digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus Forte Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo Pai, muito obrigado Jesus Muito obrigado Deus pela oportunidade De fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer no mundo Obrigado Jesus porque Um dia O Senhor se fez maldição por mim e pelos meus irmãos Tua palavra diz que o Senhor escolheu nos amar O Senhor não merecia a cruz Mas foi uma escolha sua Deus Por amor a mim e de todos os meus irmãos Jesus nós somos gratos porque esse sacrifício Nos deu acesso livre ao Pai Hoje nós podemos entrar no santo dos santos Hoje nós podemos falar com o Pai Hoje a gente pode depositar o nosso coração A gente não precisa mais de pessoas Depois Deus Para chegar até o Senhor O Seu sacrifício basta Jesus Obrigado Jesus porque Nós hoje tomamos consciência De uma vida cristão Deus Que esse senso de urgência Pai Possa cada vez mais no nosso coração Pai Deus que Que Te servir Fazer Tua vontade Possa ser prioridade Na nossa vida Pai Deus que essa semana O Senhor possa dar oportunidades Para a gente ser relevante No Seu reino Deus Falar do Teu amor Jesus Que todas essas mensagens Que a gente mandou Deus que o Senhor já possa Estar fazendo diferença Na vida dessas pessoas Pai Eu creio Jesus Eu creio Jesus Que o Senhor tem algo Para fazer na vida de cada um aqui Uma nova estação Se inicia Pai Uma nova temporada Cheio da Tua direção Cheio da Tua graça Pai Em nome De Jesus Amém 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 meu irmão A gente está chegando No final do culto Eu posso encerrar o culto Tiagão? Posso? No culto B1 A gente faz uma declaração E eu quero fazer essa declaração Para você também Mas olha Eles declaram de verdade Eles gritam Eles falam Realmente É uma declaração Para essa semana Eu tenho certeza Que o Senhor vai fazer Algo extraordinário Nessa semana Amém? Mas eu vou falar E você vai falar O mais alto possível O mais convicto possível Amém? Beleza? E após essa declaração A gente vai encerrar o culto Beleza? Galera que já sabe Vamos lá? Vamos lá Eu vou falar E você vai repetir Eu quero ver o nível Da sua animação Amém? Você tá aí? Amém? Amém, irmão? Glória a Deus Vamos lá Vamos lá Levando sua mão Mais hora que você puder Essa semana Eu vou ler Bíblia Eu vou orar Eu vou buscar Eu vou ser intencional Nada vai me parar O medo não vai me parar A dor não vai me parar Porque eu sei Porque eu sei em quem eu tenho crido E Ele é poderoso Pra fazer infinitamente mais Que tudo que pensamos Imaginamos E esperamos Pai Obrigado pelo culto de hoje Obrigado pela tua bondade Obrigado pelo teu amor Jesus Nós te amamos Em nome de Jesus Vai com Deus, irmão Deus abençoe Só Ele é santo Cordeiro de Deus Só Ele é santo Cordeiro de Deus Só Ele é santo Cordeiro de Deus Só Ele é santo Só Ele é santo Cordeiro de Deus